eu sei que eu vi o comunicado da igreja acho que é melhor ficar um bocadinho aqui vi o comunicado da igreja e sei que a igreja apresentou não é seguiu aquilo que o protocolo normal porque a igreja já tem feito isso há anos não é seguiu o protocolo normal que apresentaram uma carta às instituições de direito nomeadamente a administração municipal ou até distrital lá do talatona ao comando local da prova da polícia nacional e posteriormente também fez questão de endereçar uma missiva ou de endereçar um requerimento ao governo provincial agora o que espanta-me o que espanta-me e eu que queria a minha indignação é o fato de que depois de ter ter feito esses protocolos o governo provincial de luanda alega que a atividade não podia ser realizada pelo facto da igreja universal do reino de deus liderada pelo pelo bispo segunda claro que a única igreja universal do reino de deus não é não ter autorização é do ponto de vista legal para realizar atividades do gênero e isso para mim faz espécie me faz espécie porque faz faz minha espécie porque porque eu começo a me questionar se nós temos instituições sérias aí na república de angola se temos pessoas que estudaram de fato se temos governantes que sabem aquilo que que é o seu papel que conhecem realmente qual é o seu papel como governantes porque agora vejamos fomos levados a tribunal não é alguns dirigentes da igreja foram levadas a tribunal e o tribunal e é sempre bom fazer recordar que o tribunal chegou à conclusão de que não haviam crimes não é nenhum contra os pastores e os dois bispos da igreja universal do reino de deus e em consequência disso não é mandou ordenou a restituição de todos os bens da igreja universal do reino de deus a devolução e e e consequente restituição e depois desta situação claro houve também outras que que não que não temos tempo aqui da descrever e alguém dizia alguém afeto ao governo não é alguém afeto alguma instituição do estado dizia que que na verdade é as informações estavam a chegar de forma de turpar e só agora é que o estado como tal tomou conhecimento do que é que se passava de facto claro eu não estou aqui tirar o mérito do juiz estou só a fazer aqui uma um paralelo não é o tribunal que o poder judicial e o poder executivo e a seguir já nos nos últimos não é há pouco tempo atrás e a gente não tem como não é esquecer a não ser que sofremos de amnésia vimos uma certa aproximação de algumas entidades e até de algumas instituições do estado isso é que me faz uma grande espécie isto é que me faz uma grande espécie isto é que me faz uma grande espécie isto é que me faz questionar que tipo de país é que nós temos que qualidade de governantes ou de servidores públicos é que nós temos então se a governadora da província de luanda não é resposta a um requerimento diz que a igreja universal do reino de deus liderada pelo bispo segunda é não tem essa legitimidade de realizar é de realizar uma atividade do gênero não é por não estar supostamente legal então estamos diante de um estado ou de instituições do estado que não comunicam-se ou de instituições de um estado do estado do estado que não são sérias porque porque esta mesma igreja universal do reino de deus que a administradora a desculpa o governador algo a governadora diz é que não será não será a legalizada reconhecida e ela foi convidada foi convidada e eu gosto de rir porque quando não faço e depois não é fica um bocadinho com os nervos acima aqui na flor da pele e não consigo me exprimir como como gostava da como gostaria de me exprimir esta mesma como dizer esta mesma instituição que hoje foi não é que foi barrada de realizar a tal atividade por a por suposta ilegalidade ela aqui há poucas semanas anos atrás ou há um mês atrás foi convidada não é para uma atividade realizada pelo executivo então como é que um executivo um governo instituições do estado e eu é melhor que eu faço aqui esta esta eu faço de conta que não sei o que é governo que estado e eu faço aqui essa essa mistura toda é melhor que eu faça isso, faça essa mistura como é que uma instituição do estado ou algumas instituições do estado ou pessoas ligadas ao estado convidam uma igreja supostamente ilegal para participar desta mesma atividade ou das suas atividades sim, irmão Edson vou chegar ali então quem quem é aqui que está termos que eu vou evitar usar convidam a igreja convidam o nosso líder para esta instituição aliás, para esta atividade para uma atividade de apoio executivo e hoje um outro ente ou um outro uma outra instituição do executivo diz que a igreja não está legal convidam também a igreja convidam também a igreja para uma outra aliás, convidaram para esta atividade e lembro-me que o secretário e eu sei que isso é muito sensível porque temos irmãos irmãos nossos isso é normal temos irmãos nossos que pertencem ao MPLA é normal outros pertencem a UNITA a casa e outros partidos isso é normal isso aqui é a vida privada individual de cada um isso aqui não é questão mas o secretário do partido que governa o meu país porque Angola ainda é o meu país em nome e não foi em nome pessoal em nome do partido em nome do eu não sei como é que se chama se é o comitê comitê provincial emitiu um documento público a enaltecer a elogiar não é? a participação desta igreja universal que queria realizar atividade hoje que a administradora que também faz parte ou a governadora provincial de Luana que também faz parte desse governo que governa não é? deste governo que governa impediu através de uma carta e depois não é? enviando a polícia de realizar a tal atividade por a suposta ilegalidade então como é que o secretário do vosso partido não é? emite uma carta não é? em nome do do comitê provincial não é? a elogiar e ele até ainda foi um bocadinho populista não é? a chamar a igreja universal como nossa igreja e hoje não é? nos dizem que nós somos ilegais não podemos realizar e não é a primeira vez e depois há coisas que é mesmo difícil e nós que estudamos um pouco parece que sofremos mais do que aqueles que não estudaram e com todo o respeito que tenho as pessoas que não estudaram que não tiveram a possibilidade alto ali é bom abrir esse parênteses a quem não estudou porque não teve não teve a possibilidade mas nós parece que sofremos mais nós parece que sofremos mais porque fica mais difícil compreendermos essas coisas fica mais difícil compreendermos essas coisas pessoas do mesmo partido instituições do mesmo governo mas com discursos totalmente diferentes e claro o irmão o irmão Edson falou agora da atividade realizada pelo CNJ onde um contingente passa o termo de pastores da igreja universal do reino de Deus não foram lá porque queriam porque não tinham nada a fazer foram lá porque foram convidados e foram convidados como pastores da igreja universal do reino de Deus porque que os convidaram se são ilegais ou querem nos usar ou querem brincar conosco eu vejo isso como uma brincadeira de mau gosto um autêntico ou uma autêntica um autêntico testa a nossa inteligência é um atentado a nossa inteligência convidaram ontem os pastores dessa igreja que não pude ou que foi impedida hoje de realizar atividade por suposta ilegalidade convidaram ontem os pastores para uma atividade do Conselho Nacional da Juventude ou este Conselho Nacional da Juventude não tem nada a ver com o Estado ou o Conselho Nacional da Juventude é um órgão também ilegal porque um órgão ilegal não pode convidar um outro órgão ilegal para a sua atividade um partido legal não pode convidar uma igreja ou um Estado que é legal ou um governo que é legal não pode convidar uma igreja ilegal para uma atividade depois emitir um comunicado a elogiar ou seja agradecer a mesma igreja e a referir que esse mesmo bispo que hoje foi impedido de realizar a atividade não é? claro com os outros com os milhares de membros da igreja não é? é dizer que estão na ilegalidade que não são que não é a igreja reconhecida então mas o que é que se passa? o que é que se passa? de facto qual é o vosso jogo? qual é o vosso jogo? qual é o vosso jogo? porque tem as coisas tem nós nós somos adultos nós somos adultos digam-nos lá não é? digam-nos lá qual é o vosso jogo? viva irmão Vimpe Zacarias qual é o vosso jogo? ah ok irmão André Jorge já vem com contributo no convite estava escrito a igreja legítima Marcia Ventura querem nos cozinhar até as eleições só que não sabem que de Deus não se zomba essa obra é de Deus aqui ninguém é burro aqui ninguém é burro querem nos cozinhar até as eleições mas essa comida vai ser amarga porque como disse a irmã Marcia Ventura e disse muito bem com Deus ninguém com Deus não se brinca com Deus não se brinca então como é que como é que se explica por favor ajude-me como é que nós vamos explicar isso como é que eu vou explicar aqui não é se calhar em conversa com alguém daqui do outro lado do oceano como é que eu vou explicar essa essa confusão toda e uma confusão vinda do Estado se nós somos ilegais por que que nos convidam para essas atividades se nós somos ilegais mas por que que o o secretário provincial do partido do MPLA não é mandou escrever uma nota claro que eu sei que ele não foi ele que escreveu mas ele é que mandou mandou escrever uma nota de agradecimento à igreja à igreja universal do reino de Deus se nós somos ilegais irmãos eu não estou aqui e atenção eu não estou aqui contra os irmãos da igreja universal que são do MPLA mas também saibam de uma coisa saibam de uma coisa se você é cristão de verdade se você entregou a tua vida a Cristo sabe que o teu primeiro partido não é o partido político não o teu partido o teu primeiro partido é o partido de Cristo o teu primeiro partido não é o Nita não é o MPLA não é o FNLA não é o PRS o nosso primeiro partido é o partido de Cristo esses ali vêm lá atrás eu se tenho uma filiação política eu já disse aqui algumas vezes e reitero eu se tenho uma filiação política ou mesmo ter uma filiação política se o partido da qual eu sou militante se estiver contra o o ministério o ministério estiver contra a obra não importa a igreja não importa se é universal ou uma outra igreja mas se eu vir que esse partido está contra alguma igreja cristã esse partido para mim não serve para mim este partido não serve não serve e eu não estou aqui nós somos adultos eu não estou aqui para induzir o voto a ninguém mas nós somos mesmo adultos eu vi um vídeo do irmão e fugindo um bocadinho daqui do objetivo da minha conversa vi um vídeo e eu aconselho os irmãos a verem assistirem este vídeo um vídeo de um obreiro e que no final claro ele mostra a revolta dele em relação a essa situação e no final ele disse algo muito interessante onde ele falava do dedo ele dizia nós é que vamos molhar o nosso dedo em agosto então irmãos se vão molhar o vosso dedo em agosto que molhem bem o vosso dedo porque nós não podemos aceitar continuar a brincar em conosco assim a irmã eu não consigo não sei se consigo recuperar aqui a mensagem da irmã a irmã a irmã Márcia Ventura a irmã Márcia Ventura que dizia que querem nos cozinhar até até agosto eu concordo com ela eu concordo com ela na verdade querem nos cozinhar até agosto querem nos cozinhar até agosto querem nos usar querem nos usar para um outro fim e depois nos descartarem cuidado muito cuidado irmãos eu repito eu não estou aqui para induzir ninguém cada um aqui adulto cada um sabe o que faz da sua vida cada um sabe o que faz da sua vida mas escrevam o que eu estou a dizer e o que claro o que a irmã disse ali eu aqui subscrevo querem nos cozinhar estão a tentar fazer um jogo estão a jogar conosco e a jogar com o outro lado percebem estão a jogar conosco porque sabem que nós somos a maioria mas também estão a jogar do outro lado também estão a jogar do outro lado e nós quando vamos para as atividades claro eu não vou não tenho como ir mas os irmãos quando vão para alguma atividade com toda a certeza com toda a certeza aliás que os irmãos vão para essa atividade não para apoiar um determinado partido político os irmãos vão naquela naquela perspectiva da vamos lá dizer da parceria entre o Estado e a Igreja ou a Igreja e o Estado é nesta perspectiva e é bíblico mas parecem que querem nos usar querem nos usar para fins eleitorais querem nos usar para fins eleitorais isto aqui são as minhas palavras eu não tenho nada a ver com a com a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus estas são as palavras do Lourenço Danda cidadão da República de Angola não pegam nisso aqui depois dizem que é um irmão lá da Igreja Universal não eu estou a falar sim estou a falar e assumo o que eu estou a dizer e eu posso até estar errado mas tudo indica que é um jogo é uma jogada porque as instituições as pessoas do partido são as mesmas do Estado irmão as pessoas que estão no partido porque nós temos só um partido que governa então como é que pode como é que é esse discurso assim diferente discursos que se contrastam querem nos cozinhar como disse a irmã querem jogar conosco ou estão a tentar jogar conosco então irmãos e irmãs irmãos e irmãs não vamos nos deixar não vamos nos deixar enganar não vamos nessa conversa de que pá que já está tudo ok não 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 há coisas que parece que Deus é que está nos mostrar que não está nada tudo ok alguma coisa aí que não que não bate bem alguma coisa que não bate certo não respeitaram ou não estão a respeitar aquilo que foi o acórdão do tribunal instituições do Estado não estão a representar não estão a respeitar nos deram 21 dias já passamos 21 dias se há algum recurso ou não mas alguma coisa tinha que ser dita de forma de maneira oficial tinham que nos comunicar porque ainda não reabriram os tempos da Universal ainda porque que ainda não restituíram os nossos templos os nossos bens agora vem com essa brincadeira de mau gosto que nos fizeram hoje de manhã e o irmão e a irmã ainda fica naquela coisa não o meu partido no coração irmão teu partido do coração é Cristo o teu partido do coração é Jesus Cristo o resto é resto e quando a obra de Deus está em perigo quando aquele suposto teu partido do coração está atrapalhar o ganho de almas irmão tem que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser inteligente não pode já passamos aquela fase de colocar as coisas agir no coração temos que começar a agir aqui usando a inteligência chegamos até onde chegamos hoje também em resultado de muita coisa muitas decisões que nós tomamos lá atrás e que eram decisões muito emotivas estou a falar nós como cidadãos não apenas nós como membros da igreja universal do reino de Deus estou a falar nós como cidadãos porque num país sério onde as pessoas realmente são exigentes em relação a quem governa essa pouca vergonha que está acontecendo com a igreja universal do reino de Deus é impensável isso é impensável há uma igreja que é a igreja que foi levada a tribunal foi para o tribunal disseram que os juízes analisaram e viram que não há crimes nenhum e mandaram restituir mandaram a tal restituição da legalidade há um grupo de bandidos que hoje por hoje estão ali a circular nas 18 províncias de Angola e ninguém Jesus vão realizar uma atividade eu não quero publicitar a atividade deles mas vão realizar uma atividade também agora eu quero ver o governo provincial que vai lá para essa atividade e dizer que eles não podem realizar também que não podem realizar e atenção atenção sei que nós mesmos nós mesmos realizamos atividades em algumas províncias e não houve impedimento hoje realizamos atividades em algumas províncias não vou dizer as províncias mas os irmãos sabem que realizamos atividades em algumas províncias então se o Estado se a unicidade do Estado o Estado é um só porque que há essa diferença de tratamento somos ilegais em Luana mas não deixamos de ser ilegal lá no interior isso é brincadeira ou Angola já se transformou em um Estado Federal e ninguém me avisou ou as autonomias enfim as autarquias já foram institucionalizadas é país chegou-se a um estágio em que cada governo provincial toma as suas as suas decisões sem comunicar sem estar em concordância com o governo central e eu estou alheio digam-me se eu estou alheio a tudo isso então eu não tenho razão de estar aqui a reclamar então irmãos o que aconteceu hoje não pode servir de motivo para vocês ficarem desmoralizados pelo contrário pelo contrário isso é um alerta para nós não dormirmos à sombra da bananeira porque parece que estamos a dormir à sombra da bananeira estamos a confiar demais aqueles que nós não devíamos confiar parece que estamos a confiar demais aqueles a quem nós não devíamos dar a nossa confiança eu estou a falar o que eu estou a falar é minha responsabilidade minha inteira responsabilidade estamos a confiar em quem nós não devíamos confiar irmãos temos que continuar com os nossos olhos fitos em Deus e mantermos a nossa revolta acesa até nos devolverem de facto aquilo que é nosso porque esses senhores que são 200 ou são 300 por que que eles se são tantos assim têm fé até aprenderam a palavra de Deus durante esses 10, 15, 20 quem ficou 30 anos na igreja universal do reino de Deus por que que não se juntam aliás já estão juntos por que que não os que estão a lhes ajudar por que que não nos facilitam para eles criarem legalizarem uma denominação religiosa ou uma igreja não fazem isso porque o objetivo não é igreja o objetivo é outro o objetivo deles e dos que eles apoiam não é igreja o objetivo são as almas hoje parece que houve uma pregação que falava disso não é que alguém disse o rei disse ao Abraão olha fica com as coisas e me dá o povo percebem o objetivo não é igreja o objetivo não é ganhar almas o objetivo é outro eles o objetivo deles é o ouro e o objetivo de quem eles apoia é o povo eu acho que os irmãos perceberam o objetivo de quem eles apoia é o nosso voto eu acho que é para ser mais claro o objetivo de quem eles apoia é o nosso voto e nós igreja universal não é melhor não dizer nós porque não estou a falar em nome da igreja universal do reino de Deus mas eu como membro da igreja universal do reino de Deus eu sou de opinião de que nós não vamos ser instrumentalizados para votar em partido nenhum nós vamos votar de acordo a nossa consciência se estão a fazer esse jogo estão a pensar que nós vamos fazer um voto coletivo irmãos não vamos fazer isso e se eu saber que isso existe eu vou usar essa página vou usar essa página fica mal quem ficar vão me criticar eu também já me criticam muito mesmo não vai fazer muita diferença mas vou usar essa página também para dizer que não está errado nós não vamos fazer um voto coletivo a um determinado partido porque não estão a nos fazer favor nenhum é só a lei que tem que ser cumprida porque o tribunal pertence a um dos poderes da República da Angola então é a lei que tem que ser cumprida não há favor nenhum se pensam que ah não então vão nos fazer um favor para depois nos devolverem os tempos nada 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 isso aí não é um favor nenhum então irmãos nós temos que ficar atentos temos que ficar alertas temos que ficar atentos temos que saber que para além de sermos da Igreja Universal do Reino de Deus sermos cristãos nós somos cidadãos e às vezes brincam conosco porque nós não sabemos usar nós não sabemos usar o nosso poder como cidadão os outros ali no Brasil em outros países já evoluíram os cristãos de outros países já não já não nos pisam já não nos humilham como nos humilham aí em Angola por quê? porque eles chegaram à conclusão de que eles também têm a sua força epá eu não sei se estou a falar de política mas epá mas também tudo parece que tudo agora está envolvido não é? tudo está envolvido o objetivo mesmo não só nos impedir de ganhar almas o objetivo desses rebeldes ali não é outro o objetivo deles é político o pacto deles é político mas Deus é Deus Deus é Deus Deus é Deus quando chegar o dia vão começar a tombar e quando eu falo tombar eu não estou a falar de morte não é? mas quando chegar quando chegar o dia em que Deus dizer basta vão começar a tombar vão começar a tombar vão eles mesmos aí internamente vão começar a tombar porque isso é brincadeira estão a brincar muito com o povo ver por exemplo a senhora vi aí um vídeo de uma senhora da igreja uma mamã da igreja chorar a senhora chorar em um templo ou são templos que foram construídos com o nosso dinheiro aquela senhora com certeza que muitas vezes deixou de dar de comer aos seus filhos não é? para dar uma oferta na igreja e a igreja com essa oferta conseguiu construir os templos hoje estão ali por debaixo quando o chão ficam debaixo das chuvas para congregar olha para cultuar acham que Deus está alheio a tudo isso Deus não está a ver isso irmãos os irmãos acham mesmo que o nosso Deus não está a ver o que vocês estão a passar os irmãos acham que Deus não vai agir Deus vai olhar para isso assim e vai deixar isso passar então Deus mudou não então Deus mudou não é o mesmo Deus que tirou o seu povo do Egito esse parece a não ser que tenhamos um outro Deus porque se o nosso Deus é o mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito ele vai agir ele vai agir e quando agir ai daqueles que estão a impedir o ganho de almas e eu quando venho aqui fazer fazer essas minhas lives não pensam que eu venho aqui fazer essas lives porque amo muito a igreja universal do reino de Deus não eu venho aqui fazer essas lives porque eu estou preocupado com as almas porque eu entendo que o trabalho da igreja universal do reino de Deus são as almas percebem o nosso trabalho é almas almas para Jesus e acham que esse Jesus olha para esses indivíduos vou usar em termo indivíduo para não usar um outro nome para não depois me dizerem que eu ando a faltar respeito das autoridades sei que já não dizer isso não é? mas acham que Jesus olha para esses indivíduos por mais que usamos olha para esses indivíduos olha mesmo assim e não vai fazer nada se isso continuar não vai fazer nada e nós mesmo que somos cristãos da igreja universal do reino de Deus ou até de outras igrejas olhamos mesmo para isso e achamos que isso é normal você irmão se calhar é de uma outra igreja e vieste aqui acidentalmente para essa live olhas mesmo para a situação da igreja universal do reino de Deus você mesmo é cristão de facto e acha mesmo que isso aqui não tem nada a ver contigo isso é normal irmãos isso requer de nós muita reflexão por favor vão mesmo para a cama hoje mas reflitam só por favor por favor deixa eu ver aqui a minha bateria por favor irmãos hoje vão para a cama antes mesmo de dormir sei que temos o hábito de fazer as nossas orações mas para além de fazer a tua oração para Deus reflita mesmo você como pessoa reflita mesmo assim você como pessoa você como cidadão não é cidadão honesto desse país reflita só mesmo pensa mesmo se isso está bom mesmo se o que nós estamos a passar mesmo isso mesmo é justo irmãos eu não estou a falar justo só no sentido de nós com Deus aquilo que a nossa vamos lá dizer a nossa batalha espiritual eu sei eu reconheço que há uma batalha espiritual por detrás disso eu não sou tão leigo que não sei disso eu sei mas eu não estou a falar disso irmãos porque também o diabo age de acordo as circunstâncias o local a maneira o sistema que vigora naquele determinado país e o diabo em Angola age em função do sistema que encontrou porque aqui em França isso aqui não acontece claro que também não vão dizer que o diabo não está aqui o diabo também está aqui mas ele sabe que aqui há coisas que ele não consegue fazer mas consegue fazer lá em Angola então antes do irmão mesmo ir para a cama reflita só se é mesmo esse o país é mesmo esse o país que o irmão quer não é continuar a viver eu não estou a dizer para sair da Angola mas estou a dizer no sentido se é mesmo esse sistema de governação que o irmão quer continuar a apoiar se é mesmo esse governo que você quer continuar a apoiar e por favor eu daqui a pouco vou começar a mudar a minha forma de fazer as minhas lives e quem quiser me bloquear que me bloqueie eu não estou aqui também para agradar ninguém nem para ter seguidores a minha vontade era deixar de usar o Facebook só para os irmãos perceberem o nível em que eu cheguei em termos de indignação é revoltante isso irmãos é mesmo revoltante nós não estamos aqui para brincar eu não estou aqui para brincar eu tenho muita coisa para fazer na minha vida tenho coisas para me preocupar e não estaria a me preocupar com essas situações que no meu ponto de vista já não seriam mais coisas para acontecer sobretudo numa fase dessa em que o tribunal já decretou o tribunal o tribunal já produziu um acordo a dizer que não há crimes e que tem que ser restituída a legalidade alguém mesmo ali ligado aí ao 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 governo ao governo não diria ao governo mas ao partido não é apareceu aí em asta pública não sei se estava emocionado com a aí com as câmeras e disse olha está usou aí um provérbio e depois disse olha está reposto à legalidade então estão a brincar conosco aliás querem brincar conosco não é querem brincar conosco mas quem brinca conosco brinca com Deus porque nós estamos aqui por causa da obra de Deus toda essa luta que a gente está a fazer e estamos a travar não é por vontade própria porque nós não estamos a lutar pelas nossas casas cada um de nós tem a sua casa estamos a lutar por causa da obra de Deus porque senão estaríamos todos dispersos cada um podia procurar uma igreja estaríamos todos dispersos então irmãos por favor por favor mesmo não é momento de nos desmoralizarmos não é não é momento de desmoralizarmos pelo contrário é momento de reacendermos mais ainda a nossa fé é momento de aumentarmos é momento aliás de aumentarmos ainda mais a nossa revolta e não aceitarmos sermos como disse a irmã é muito bem e eu gostei desse termo não aceitarmos sermos sermos cozinhados até agosto se querem nos cozinhar até agosto nós é que vamos cozinhar as coisas e quando chegarem agosto independentemente do que vai acontecer daqui a uma semana daqui a duas semanas mas quando chegarem agosto alguém está a me enviar mensagem mas eu não posso responder porque estou a fazer estou aqui em direito quando chegarem agosto irmãos irmãos cada um de vocês é adulto pensa bem pensa bem no que você vai fazer não importa o teu partido porque o que está em jogo não é o partido o que está em jogo é a obra de Cristo o que está em jogo é a obra de Cristo é o impedimento que estão a colocar no evangelho de Cristo por via da igreja universal do reino de Deus isso é o que está em jogo isto é inegociável isso é inegociável porque o irmão já tem Cristo o irmão já tem a salvação garantida creio temos a salvação garantida mas os outros que precisam também de ter a salvação estão a ser impedidos de ir para a igreja para os templos da nossa igreja por causa dessa brincadeira que muita gente está a fazer que algumas pessoas e eu cuidado atenção aliás eu não estou a colocar na mesma vamos lá dizer no mesmo saco todos os governantes não eu estaria a ser injusto não 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 existem pessoas ali no governo que também não concordam com essa pouca vergonha ou os irmãos pensam que todo mundo concorda mas os não podem falar é claro não é não podem falar porque são a minoria deixa lá ver estão a tentar a nos passar panos até em agosto branca podia esses panos irmãos Deus vai rasgar esses panos irmão vimpe irmão vimpe irmão vimpe estou perplexo com esta situação não consigo entender as atitudes dos nossos governantes instituições pertencentes ao executivo no momento elogiam com pampas e circunstâncias no outro dizem que somos ilegais prefiro pensar que não existe comunicação entre eles não mas não pode irmão se não existe comunicação entre eles então a coisa se torna mais grave é irmão se não existe comunicação entre as instituições do estado então estamos em perigo vocês estão em perigo rir para não chorar a ser verdade vocês estão todos em perigo estão pior do que na Ucrânia tem que haver a comunicação tem que fluir por isso é que é o estado por isso que são instituições do estado António Tunis este governo é confuso e pessoas confusas não podem governar não vou nessa conversa não vou para lá eles querem fazer de nós o que fazem com muito povo que lhe são oferecidos Edson as ordens superiores pensam que somos idiotas tenura do céu razão paulo deixa procurar aqui e depois estás a ver irmãos e ainda bem que estão a falar de partido a questão não é só esse partido isso também é característica dos cristãos aliás desculpa dos políticos que não têm Cristo percebem a questão não é só esse partido podia ser um outro partido isso é característica característica dos governantes que não têm Cristo ou aliás podem até não ter Cristo mas governantes que não respeitam a laicidade do estado percebem isso é característica de sistemas de governação que não respeitam a laicidade do estado só escreveram ali que o estado é laico por uma questão de obrigatoriedade mas não respeitam isso isso é revoltante Cláudio Jesus tudo isso tem que ser pensado na hora ok Marta Dropa muita brincadeira obreiro justiça internacional com gente justiça internacional irmão vamos resolver localmente temos que resolver localmente Shirley obreiro desculpa mas desde o princípio vou ler mesmo aqui algum algum dos vossos comentários porque isso não pode ser um monólogo não é por respeito mesmo aos senhores também que estão aí Shirley das Neves obreiro desculpa mas desde o princípio eles já mostraram que não são dignos da nossa confiança porque desde o princípio nunca cumpriram com a palavra de Deus eu ainda acho irmãos eu ainda acho o seguinte como igreja nós temos esse dever de termos alguma cooperação eu acho que o termo é este alguma cooperação com o Estado isso é normal que aconteça como igreja temos isso temos esse dever mas tem que haver reciprocidade tem que haver respeito mútuo percebem deve haver respeito mútuo eu, igreja colaboro com o Estado e respeito o Estado o Estado colabora comigo aceita a minha colaboração e também respeita mas o que está a acontecer conosco agora não estamos a respeitar as instituições do Estado ou essas pessoas que estão em frente de algumas instituições do Estado mas eles não estão a nos respeitar estão a brincar com a nossa cara estão a nos como se diz na gira estão a nos ver com falhas mas nós não somos um povo parece que já provamos durante esses dois anos que nós não somos um povo que se deixa enrolar não não a nossa fé é inteligente se aqueles irmãos desculpem-me lá não é para abrir aqui não sei se estou a desviar mas aproveitar o momento eu acho que eles deviam pensar eles se governaram deviam pensar o seguinte se esses que são os tais pastores que foram nossos pastores muitos deles até foram nossos amigos não é? pastores e bispos muitos deles não foram nossos amigos foram nossos amigos não é? porque eram nossos irmãos nossos líderes não é? se eles mesmo que estavam conosco durante esse tempo todo se rebelaram agora se tornaram nossos opositores e quando a gente vem aqui como dizem os brasileiros passamos o pão neles eles não deviam pensar assim não deviam refletir até esse ponto se eles nós não temos piedade piedade entre aspas não temos quer dizer não temos meio meio termo então acham que vão nos enrolar cuidado branca morena estão a pensar que nós somos marionetes mas isso nunca vai acontecer jamais para nós isto basta e podem ter a certeza de que esta guerra está vencida porque o nosso Deus nunca perdeu nenhuma batalha sim eu concordo eu concordo que a nossa guerra está vencida sim mas essa vitória tem que se efetivar tem que ser na prática e essa guerra também irmãos essa guerra também é uma oportunidade é uma oportunidade que primeiro de estarmos juntos eu não conhecia muita gente que hoje conheço eu recebo ligações de irmãos e até de outros que estão em outros países estamos muito próximos isso é bom estamos mesmo mais próximos do que antes é um dos lados positivos o outro lado positivo é estarmos calejados para quando surgiram outras batalhas já estamos rodados porque nós nunca tivemos uma batalha como esta então estamos a ser calejados Ana Cabral o irmão tem razão eu hoje também comentei isto que o irmão falou eles estão a gozar conosco estão a gozar conosco eles estão a gozar conosco porque eles nos convidam para irmos nos eventos deles já não vamos aceitar ir mas estão a gozar com a nossa cara temos que tomar outras medidas estamos a ser instrumentos deles é isso mesmo voto consciente isto mesmo o senhor está certo ok é mormão tens muita razão já temos que ficar atentos estamos a ser usados só por causa ok do voto Deus é Deus a verdade Deus é Deus da verdade ele age no lado da verdade e não do lado da mentira novamente a dona Shirley Márcia Ventura não tem como o cristão não estar ligado à política se queremos um governo que não nos impeça de ganhar almas se queremos fazer valer os princípios cristãos olha irmã irmã Márcia irmã Márcia isso aqui é algo que eu já discutei com muitos cristãos para mim cristão quando diz que não quer saber de política esse cristão tem que repensar tem que se analisar esse país não vou ler essa mensagem da dona Edna nós passamos nas igrejas nas nossas igrejas eu sinto uma dor é revoltante eu não estou ali mas vê lá a minha revolta e quem está ali não é viver isso na primeira pessoa ah irmão Narciso de Portugal estamos juntos eu sabia que atrás deste convite que fizeram a igreja tinha coisa atrás juculo messo ah este termo já passou 20 dias e a igreja já tinha que estar aberta sim e dona Ana Cabral sim passaram 20 dias e a igreja nada não reabrem os templos o país está muito mal o povo está ok isso ali não deixa eu ver mais sim ah olá lá o irmão o irmão Vimpe Zacarias digo isto porque quem enviou a carta de agradecimento é do mesmo partido governante do é e até parece que já foi governador provincial de Luanda né Jesus o inferno vai pipocar Leve Soares estão a tentar a nossa fé branca podia ah mas essa isso ali isso ali mas nós olha irmãos para mesmo doer na cara de Satanás nós vamos continuar com as nossas atividades sociais a igreja vai continuar porque isso ali também negociar vamos continuar mesmo com as nossas atividades por que não vamos continuar estamos a fazer um bem para o país e não para nenhum partido Ana Paula Mora Deus tem estado avisar-nos e nós não estamos a ouvi-lo Dona Ana Paula Mora que nunca mais me deu confiança está brincando Ana Álvia ok então irmãos é mesmo já para não é para já para terminar não é terminar ou então em gesto de conclusão daqui do e aí mudei mudei de direção e ficou um bocadinho mais escuro não é mais no ar então em tom de conclusão não é daqui deste nosso direto nós não podemos esmorecer não podemos deixar de crer deixar de crer em Deus porque Deus já nos deu vitórias em situações não é em que até a própria sociedade estava contra nós e não estavam contra nós não é por serem maus não estavam contra nós porque tudo foi bem arquitetado não é porque eles conseguiram os rebeldes apoiados claro com o apoio que tiveram conseguiram colocar a sociedade contra nós mas como diz o pastor Kadhaf não é como diz o pastor Kadhaf a igreja universal é como a fênix não é renaisce das cinzas eu não esqueço isso então mas nós renascemos das cinzas não é estávamos todos desagrupados estávamos todos cada um no seu canto uns uns foram desculpa-me pelo termo mas uns foram para as grutas não é mas graças a Deus graças ao empenho de todos nós graças a aqui a inspiração do Espírito Santo foi possível reagruparmos foi possível hoje por hoje pessoas até da sociedade civil olham para nós e já reconhecem já sabem que que não houve crime já sabem que na verdade não é isso que nós não somos o que estavam a tentar não é dizer que somos então já vencemos vencemos muitas batalhas eu sou daqueles que defendo que ainda não vencemos a guerra essa teoria de dizer não já vencemos a guerra não 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 para mim ainda não vencemos a guerra já vencemos muitas batalhas sim mas ainda não vencemos a guerra então já passamos por momentos muito mais apertados mas resistimos percebem irmãos resistimos então não é agora que nós vamos desmorecer não é agora que nós vamos relaxar eu acho que se calhar isso também aconteceu porque nós já estávamos a relaxar estávamos já a cantar aquele hino da vitória não irmãos com o diabo você tem que ir até o fim o nosso slogan lutar até o fim do ponto de vista prático tem que ser mesmo assim tem que ser mesmo lutar até o fim temos que ir com o diabo com a mesma intensidade você lhe dá uma martelada tem que lhe martelar até ele não poder levantar mais não é martelar não no sentido figurado não é até ele não levantar mais nós martelamos 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 e ultimamente estávamos ali apareceram pessoas não é começamos a ah opa até eu se calhar também não é começamos já a relaxar e veio aí esta não é esta alerta agora o importante são as decisões que nós vamos tomar de forma individual a nosso nível claro e eu não gosto de falar da igreja não é porque eu não faço parte da igreja universal do reino de Deus em Angola e muito menos da direção da igreja eu sou o mais pequeno dentre os pequenos não é sou o mais pequeno dentre os pequenos o mais descartável dentre os descartáveis mas a título pessoal temos que começar a pensar não é no que a gente vai fazer para a nossa igreja tudo o que nós estamos a fazer nós não estamos a fazer para defender o bispo o bispo agora esqueci o nome do bispo do bispo segunda não estamos a fazer nada para defender o bispo segunda para defender o bispo ferraz para defender o bispo paulo o bispo mendes ou os pastores não nós não estamos a fazer para defendê-los estamos a fazer o que estamos a fazer até hoje tem sido para defender a nossa fé é irmãos tem sido para defender a nossa fé defender a nossa mãe universal indivisível universal indivisível o resto é Nigéria o resto é cópia o resto e falando em restos eu pensei o seguinte esses senhores que se rebelaram eles vão viver um drama para o resto da vida deles repito esses senhores que se rebelaram eles claro se não se arrependerem eles vão viver um drama para o resto da vida deles enquanto quiserem enquanto pretenderem serem pastores sempre que eles tiverem que pregar eles vão usar sempre alguma coisa que aprenderam na universal isso isso vai ficar aqui na mente deles qualquer coisa a maneira de pregar a maneira de orar a maneira de agir por mais que tentarem mascarar mas a mente deles vai lhes acusar você aprendeu isso lá no prato onde você cuspiu esse vai ser o drama deles este vai ser o drama deles então como dizia irmãos isso ali de hoje é revoltante sim muito revoltante muito mas muito mas muito muito mesmo revoltante mas não é motivo para nos desmoralizarmos pelo contrário é motivo para nos fortalecer e pensarmos o que a gente vai fazer como vamos agir a nível pessoal individual no caso sobretudo aqui nas redes sociais e os irmãos também que estão ali em Angola nos núcleos na interação que tem com outras pessoas da igreja ou não qual é a nossa postura qual vai ser a nossa postura para também pressionarmos quem de direito para que acaba-se com essa pouca vergonha e tudo volta à normalidade Carlos Broa Carlos Broa meu irmão do do Namíbia não é? Obreu Lourenço ainda não vencemos mas vamos vencer precisamos sim ir até o fim a nossa vitória está consagrada na Bíblia o Senhor Jesus disse serei perseguido mas tendes bom ânimo assim como eu venci vós também vencereis está ligado irmão está ligado é mesmo isso é mesmo isso irmão Carlos Broas Broas é mesmo isso obreiro é mesmo isso é mesmo isso mas sim sim vamos vencer sim ainda não vencemos a nossa a nossa vitória já está escrita mas vai depender mesmo também da nossa como se diz aí no português ou no quimbuno da nossa pulungusa nós temos que ter pulungusa espiritual temos que ser guerreiros temos que ser guerreiros eu aqui não é falo enfim mas vocês é que estão ali a viver este drama no dia a dia então a vossa a vossa garra tem que ser maior irmãos a vossa garra tem que ser ou deve ser maior então irmãos esta é a minha opinião e ela é que as instituições não estão a ser sérias algumas instituições parece que parece que parece não querem brincar conosco ou estão a tentar brincar conosco estão a tentar brincar com a nossa com a nossa inteligência porque nos chamam para algumas atividades do estado não é não partidário é mais do estado não é e quando nos chamam nós somos legais ou estamos legais e agora nos dizem que nós não estamos legais não é elogiam-nos agradecem-nos não é mas hoje para uma atividade que foi até não é foi até solicitada não é aparece e eu espero espero mesmo que a administradora ou a governadora ou a governadora eu já nem sei quem é o governador ou quem é a governadora se é um governador ou governadora já nem sei também estou muito desligado algumas coisas aí de Angola estou mais ligado à questão da igreja mas o governador ou a governadora depois se explica não é espero que ela ela se explique espero que ela entre em contato com o tribunal ou pelo menos peça uma cópia do acórdão não é do tribunal para perceber o que é que se passa para perceber o erro que ela cometeu e muita brincadeira muita falta de respeito Teresa Agostinho é irmã muita brincadeira e falta de respeito brincar com gente adulta não é nós não somos crianças então para ver se se faça devida correção não é desta situação e claro não é que possamos realizar a nossa atividade porque falhou hoje se corrigir este erro não é podemos voltar podemos realizar porque nós queremos ganhar almas não é podemos realizar então irmãos um abraço um abraço a todos vocês obrigado mas muito obrigado mesmo por muitas vezes não é terem que usar o vosso saldo para ouvir este como disse o mais o mais pequeno dos pequenos o mais descartável dos descartáveis não é muito obrigado e peço aos irmãos claro que foram deixando os vossos comentários mas também que partilhem partilhem para que os outros irmãos que também estão indignados ou que não estão tão indignados e que talvez olham para essa situação como algo não muito grave não é despertem e percebam a gravidade não é desta situação em que a igreja que os irmãos passaram hoje porque sei que muitos gastaram dinheiro e foi uma logística não é porque eu liguei para algumas obreiras e disseram que estavam ainda a recolher o pão milhares de sandes não é que foram confeccionadas não foram preparadas são centenas para não dizer milhares de coisas que foram gastadas nesta operação não é nesta para esta atividade pagou-se os transportes não é então os prejuízos do ponto de vista material foram enormes e parece que ninguém vai nos indemnizar não é ninguém vai nos indemnizar mas Cristo é conosco então irmãos um abraço muito obrigado mesmo no fundo do meu coração muito obrigado por estarem do outro lado partilhem partilhem por favor para que os irmãos que estavam que não sabiam desta live possam então assistir mais tarde então um abraço bom domingo para todos uma semana laboral muito abençoada para todos vocês e para as suas para as vossas respectivas famílias estamos juntos vamos continuar a lutar hoje estava mais calmo não é como viram hoje eu estava um bocadinho mais calmo parece que eu estou a começar a treinar aqui o a treinar aqui o meu estado de espírito hoje consegui não é ficar falar sim mas com um bocadinho mais calmo então muito obrigado e até até uma próxima oportunidade com licença